Ou da mãe, se me entende. Filho, eu quero ser um homem religioso. E estou aprendendo tanto. Mas tem uma coisa que eu não te contei. Eu escrevi aquela agenda com a minha letra, porque sabia que você a aceitaria de mim, mas não fiz o desafio do amor pra sua mãe. Ela o fez pra mim. O quê? Filho, era eu que queria me separar. Mas Deus falou com sua mãe. Ela orou e me amou incondicionalmente. Foi através do exemplo dela que eu cheguei até Cristo. A mãe fez isso? Ela é uma bênção pra mim. E eu a amo do fundo do meu coração. Pai, eu... Eu... Eu tratei ela tão mal. Filho, ela merece o seu respeito. Mãe... 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 Mãe, eu sinto muito. Mãe, eu não sabia. Eu não sabia. Está tudo bem. E aí